Oi, me chamo Arthur, sou arquiteto e urbanista, graduado pela PUC Goiás e aluno do Mestrado Profissional em Restauração e Conservação de Monumentos e Sítios Históricos, o SECRE, pela Universidade Federal da Bahia. Orientado pela professora Marília Santana, em apoio do IFAM e da FAPESB, estamos trabalhando na elaboração de normas e critérios de intervenção para o poligonal de tomamento do Centro Histórico de Goiânia. Este vídeo-pôster lhe dá continuidade ao vídeo-pôster apresentado no Congresso Virtual da UFBA de 2020, o qual apresentando os objetivos da pesquisa e os resultados esperados. Hoje, neste que está sendo apresentado, vamos abarcar os resultados parciais da nossa pesquisa, bem como análises dos levantamentos realizados e os mapas produzidos, e também elencar os próximos passos para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Para uma breve contextualização, Goiânia foi projetada e construída na década de 30, pelo arquiteto Atílio Correlino. O seu tombamento, em 2003, pelo IFAM, delimita a poligonal de tombamento, que conforma todo o setor central de Goiânia, apresentado na figura ao lado. A poligonal, portanto, não abarca somente o acervo arquitetônico urbanístico tutelado pelo IFAM a nível federal, que constitui 22 edifícios isolados, o traçado do bairro de Campinas e o traçado do setor central, nosso objeto de estudo, mas também os edifícios e movimentos tutelados pela municipalidade e pelo governo estadual, o que garante uma grande riqueza ao setor central e ao patrimônio goianiense. A proteção desse espaço toma fôlego a partir do reconhecimento do valor arquitetônico urbanístico, ligado principalmente ao movimento Arteco, no momento da construção da nossa capital, como visto as figuras ao lado do Teatro Goiânia e do Museu Zoroastro Arteado, ambos no centro de Goiânia. Além do grande valor patrimonial, o centro de Goiânia atua como importante centralidade para a capital, embarcando um grande número de prestadores de serviços e de comércio, bem como a zona residencial que garante a manutenção de vitalidade fora dos horários comerciais. Por outro lado, a concentração do comércio dos serviços das regiões associadas à falta de legislação municipal, que garante o ordenamento desse espaço ligado às políticas patrimoniais, muitas vezes invisibilizam os bens patrimonializados, por meio de litreiros, anúncios publicitários, que silenciam o patrimônio, interrompem a transmissão dos valores que ancoram os processos de patrimonialização, bem como a deturpação da paisagem da cidade. A produção desses diversos mapas garante, portanto, uma visualização mais abrangente dessas tensões que ocorrem na cidade, e é a partir daí que a nossa pesquisa dá os primeiros passos em direção ao seu desenvolvimento futuro, por meio principalmente da sua preposição dos diversos mapas e levantamentos, a identificação de sub-áreas com características semelhantes e demandas diferentes, e a proposição de normas e critérios específicos para cada sub-área, que possibilitará a preservação do patrimônio e a potencialização das vocações do Centro de Goiânia. Muito obrigado!